Olá, moças e rapazes e senhoras que acompanham trabalhos pelo YouTube. Sou nas Artes Alves, artista plástica e artesã, né? Em início, né, de YouTube. Pobrezinha e de inscrito, né, gente? Por favor, se inscrevam no meu canal, toquem bem o sininho para receber novas notificações e compartilhem, né? Então, olha aqui. Hoje aqui é pedraria. Olha, pedrada. Aqui hoje eu estou nas pedradas. A pedra natural é assim, como está essa aqui, né? Olha. Eu acho até ela bonita assim já, né? Encontrada aí nas ruas de Portugal. Aí, olha, transformei essa assim, né? Com decopagem, claro, né? Aqui, olha essa. Adoro essa aqui toda meio... Ela tem assim uns buraquinhos assim que eu gosto muito, ó, né? Toda passada no verniz. Primeiro passei a cola antes de passar o verniz. Essa daqui é uma pedra e tanta, olha. Olha o tamanho da bichona. Essa daqui, se tacar na cabeça do morre na hora, né? Deus me livre. Ai, ai. Então, gente, eu tenho aqui uma pedrinha simplesinha, né? Bonitinha. Que foi assim que eu fiz, né? Vou mostrar para vocês aqui. Molha-se os dedos, né? Aqui para tirar as camadas, né? Que ficam. Eu vou até deixar essas camadas aqui que é para passar por cima depois porque eu não trouxe o paninho para... O plástico, né? Olha, esqueci o plástico. Mas pronto, vai o pano mesmo. Aí você pega assim um tanto de tinta, ó. De cola. Nem muita e nem pouca, né? Vista ambulante aqui para enxergar melhor. Você bota assim um tanto de tinta razoável. Nem muita, nem pouca. Cola. É cola? Ai, Jesus. Tinta. Meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça, hein? Gente, eu acho que é a pobreza de inscritos que tem que está me deixando assim, sabe? Ai, ai. Mas pronto, né, gente? Fazer o quê? A gente vai descobrindo cada coisa nesse YouTube quando está. Tem pessoas boas, maravilhosas, como também tem aquelas que... Meu Deus, melhor nem citar aqui, né? Que em todo lado tem gente de todas espécies, né? Então, aí aqui você vem com o guardanapozinho bonito, né? Da sua preferência. Passa a mão de leve para não rasgar. Se por acaso rasgar, vem em cima com um... Como é que eu posso dizer? Com outro detalhe em cima, né? Claro. Para ficar perfeito, né? Se bem que com essas ondinhas aqui, eu já acho até bonito. Por incrível que pareça, eu esqueci o saquinho. Que o saquinho, né, a gente passa com mais força e ele estica mais. Sempre esqueço alguma coisa. Outro dia esqueci a tesoura, eu tive que cortar a linha no dente. Pá! Ideia do produtor, né? Ó, gente, aqui faltou cola, a gente vem aqui, né? Onde está faltando cola, pega. Aqui a cola, vem aqui. E desce. Olha, não tem importância se ficar aí com algumas... enrugadinho. Porque é pedra, vai para o chão mesmo, né? Vai lá para botar na porta para... Abre a porta e deixa lá para a porta não ficar abrindo e fechando. É uma boa pedra, né? Nossa, a gente encontra cada pedra aqui em Portugal nas ruas. Não paga nada. Achou? É sua. Né? Aqui já vem aqui esse. Aqui vem o outro guardanapo. A gente vai tirar as camadas, né, que tem, sempre tem. É uma arte francesa, essa arte do colagem, né? Guardanapo. Aí aqui eu vou depois cortar onde tem que cortar. Eu esqueci o saquinho, gente. Mas pronto, vai sair assim mesmo. Eu sou meio atrapalhada, gente. Quando eu estou sozinha, cai tudo. eu tenho esse braço aqui que eu tenho que sempre apoiar porque eu tive um acidente e se eu pegar ele e não tiver concentração do que estou fazendo, cai tudo. Então, a arte, para mim, foi tipo uma recomendação médica para ter coordenação motora devido a um acidente que eu sofri para aliviar a mente, a cabeça, não pensar besteira e produzir. E nisso fui fazendo, fui criando e fui, tipo, ampliando conhecimentos. Quero me formar em belas artes, ou em artes visuais, se eu for para Porto Velho, que ninguém sabe o dia de amanhã, né? O dia de amanhã a Deus pertence. Pode ser que eu vá para Lisboa, pode ser que eu vá para Porto Velho. Erros propositais, Porto Velho. Aqui, eu estou tirando porque como já tem aqui... Ai, meu Deus, lá voou o papel. Não pode voar. bota o martelo aqui. Como já tem aqui uma inteira, o produtor ajuda, ele segura ali na outra pedra. Ele me ajuda muito, viu? Ai, o produtor é tudo para mim. Ele me ajuda, ele é artista também. Ele... Olha, para me aguentar, mano, só manos e maninhos, maninhas. Para me aguentar, só ele, viu? Porque tem uns homens chatos que ficam me chamando lá no Facebook, não sabem nenhum texto dos problemas que eu tenho, né? Porque me veem brincando, rindo. Ah, essa é alegre, carismática e tal. Até sou, mas não todo dia, né, gente? Tem dia que a gente amanhece querendo pegar um martelo desse aqui para tacar na cabeça do, né? Produtor inteligente, ele botou ali o papel que eu ia voar porque está uma ventaninha aqui já para eu não passar fechame como da outra vez. O papel da outra vez a cola não segurou, passei uma vergonha braba e eu devia ter colocado um papelãozinho embaixo das conchinhas naquele dia que as conchinhas não seguraram e eu ainda me queimei. Gente, foi uma queimadura. eu fiquei com umas bolhas ainda, mas o trabalho no final saiu, né? Olha, gente, está aqui. Bacaninha, falta só o resto de cola aqui e depois eu passo o verniz acrílico verniz acrílico brilhante à base de água ou a própria cola e depois o verniz para ficar, né, produtor, com esses brilhão aí total. Brilha comigo mesmo, né? Brilhou. Quando eu morrer eu quero um caixão com brilho. Vou logo avisando, marido, se eu for o primeiro é um caixão com muito brilho. Tem que ser. Olha, na hora das filmagens o telefone toca, galo canta, cachorro late, eu não sei porquê, gente. acontece uma coisa dessa? Eu não sei, olha, gente, é incrível. Chega vizinho, chega tudo. Vai ter, olha só, é onde está faltando, eu vou colando. Vai ter que esperar. O telefone está tocando, vai ter que esperar. né? Aqui, olha só, né? Olha só que maravilha de pedra já. Agora eu só vou colocar aqui onde está faltando umas colinhas. parou de tocar. Produtor, será que tem mais algum papel aqui? Ah, está aqui. Esse aqui dá para disfarçar aqui. Dá para disfarçar. Onde mesmo, hein? Que eu vi o defeito. Ah, credo, não estou mais vendo. Ah, está aqui. Não defeito de nada aqui. Tudo se conserta nessa vida, dá-se jeito para tudo. Só não para a morte, né? Porque quando ela vem, meu irmão, vem mesmo, né? Olha aí, rapidinho, terminamos aqui. depois eu vou passar o verniz brilhante. O negócio já está ali. Aí eu só faço assim. Com o dedo mesmo. Né? E é isso, gente, olha. Vou botar tudo de molho aqui. Olha aí, as pedrarias. Olha esse quadro aqui, né? Que eu fiz. Eu botei vidro de carro nas beiradinhas, mas pode ser colocado em toda a figura, que eu pretendo fazer um em toda a figura. Aqui o corpo da borboleta eu fiz de barbeador de homem, né? Surreal. Os homens tiram suas barbinhas, as mulheres aparam as suas marias pirulitas, etc, né? as aquicilas e tudo mais. E olha, né? Está aqui um quadro aqui. Eu estou pensando em fazer um sorteio dele com pessoas aqui de Lagos, próximo aonde eu moro, com o Tifo, porque correria é caro de mandar, né, gente? Então, isso como é delicado, eu quero fazer um sorteio aqui mesmo, para perto de onde eu moro. E quando eu for para o Brasil, faço por lá, para ver se aumenta o número de inscritos, né? Para me ajudarem, né, gente? Porque eu preciso... Está rindo, né, Jô? Esse Jô, ele ri. É bom que me diverte, né? Ah, ele sabe, ele apontou para o sininho, né? Gente, então é isso, olha, aqui hoje foi em pedrada, pedraria, pedra mesmo, pavaleu, olha o tamanho dessa pedrona aqui mesmo, essa aqui era a boa na cabeça de um político, ai, Deus me perdoe, gente, olha, foi brincadeira, brincadeira de mau gosto, né? Porque eu não quero mal para ninguém. Então, gente, olha, espero que vocês gostem, deem aquele like, curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, toquem o sininho para receberem novas notificações, toquem lá, bem tocado. E é isso por hoje, minhas artes aqui, nas minhas pedrarias, João e Zé Fininho. Toma! É isso,